Que tudo é possível, porque simplesmente tudo se passa na nossa mente. Se tu acreditares que é possível, na realidade é mesmo possível. Aquilo em que acreditas é mesmo a tua realidade. E queria dizer que se acreditares que alguém está a condicionar o teu futuro, é mentira, porque és tu que estás a condicionar sempre o teu futuro. Não deixe poder aos outros, nunca deixe poder aos outros. O poder está todo em ti. E sabes que é possível caminhar sobre brasas sem te queimares. É possível uma mãe levantar um peso de uma árvore para tirar o filho de baixo. É possível um homem de 101 anos morrer na maratona. É possível alguém estar enterrado um mês debaixo dos contos e sair com vida. E é possível chegas a um ponto em que achas que não consegues dar nem mais um passo. Mas olha que chegaste nesse momento, precisamente, a metade da distância que tu és capaz de recorrer. Precisamente. E é possível que tenhas perdido tudo, mas aquilo que tu perdeste não és tu. Tu és muito mais do que isso e as pessoas precisam de ti. Precisam de ti no teu melhor. Precisam de ti para dares o máximo. A tua família conta contigo. Sempre. E é possível alguém perder toda a família num campo de concentração e ver morrer a mulher, os filhos, ver morrer os pais e, mesmo assim, encontrar um sentido para a vida. Como é que é possível? É possível. É possível entrares numa casa em chamas e retirares das chamas alguém que grita lá de dentro. Porque, nesse momento, tu conseguiste despertar em ti toda a coragem que vem da capacidade profunda do teu coração de ajudar os outros. Tu tens isso dentro de ti. E é possível também num momento que tu concentraste em toda a beleza do mundo porque sabes que o foco no positivo é tão importante. É aquilo em que te concentras que passa a ser a tua realidade. É isso. Tudo é possível mesmo. E é possível nascer com 270 gramas e dar uma lição de vida a todos nós quando, às vezes, nós pensamos que, se calhar, era melhor não existirmos ou devíamos morrer. E alguém com 14 semanas apenas que conseguiu nascer e luta, a cada segundo, continuar a dizer que tem coragem. E é possível que, um dia, tu percas todos os teus medos, tu chegaste a um ponto onde não podes mesmo voltar para trás. E é nesse ponto, no retorno, que eu digo-te mesmo. Aconselho-te a provocá-lo. Provoca-o tu. De modo a que tu tragas para trás todos os teus talentos e para cima toda a tua força. E é possível que, um dia, deixamos toda a tua coragem para viver a vida dos teus sonhos porque a vida só deve ser vivida com paixão. Leva para as entrevistas que faz toda a tua paixão. E é possível que tu não percebas que o amor está em primeiro lugar. E se queres triunfar em alguma coisa, tens mesmo, mesmo, que abrir o teu coração e pôr o amor acima de tudo. É o substrato de tudo. E lembra-te que é possível continuar-se a divertir-te e a brincar no meio da adversidade extrema. Sabes porquê? Porque o teu cérebro só funciona no máximo na criatividade suprema, se o tiveres bem. Não te esqueças nunca de brincar. E é possível que percebas que te escolhem primeiro pela tua atitude, não te escolhem pelo teu currículo. E quando fostes para uma entrevista, não penses a ir deprimido. Nunca. Vai no teu melhor. Era que te levanta-te. Vai com a tua melhor atitude. E é possível seres tão persistente que vais a 20, 30, 40 entrevistas e levas o teu guião e ninguém te aceita. E de repente, alguém diz, tu vales a pena, em vez dos outros morrerem na praia, mas tu continuas. E ainda tens um tempo para dar a mão aos outros e ajudá-los. E é possível teres uma atitude tão inabalável e tão determinada, que a olham bem nos teus olhos e percebem que este tipo é um vencedor. Esta mulher, podemos contar com ela. E é possível que duas células tão simples dêem origem a um ser perfeito, sem ninguém te referir num processo mágico. Num processo absolutamente sublime, em que tu foste criado. Tu, cheio de talento, cheio de potencial, num milagre absoluto. E é possível que tu percebas que é possível criar os milagres. Não esperar milagres, mas criar os milagres todos que tu podes criar na tua vida. Porque a vida é realmente mágica. Basta acreditar-nos e fazeres toda a ação massiva, sem parar-nos. E é possível. É mesmo que tudo é possível. Porque tu tens no mais profundo de ti essa luz e esse brilho. E a visão absoluta da certeza. Da certeza que tu vais vencer. Da certeza que não há outra hipótese. Da certeza que tu mereces. Da certeza que tu és grande. E que vou reconhecer em ti os teus talentos. Da certeza que tudo é possível. Porque tu és uma pessoa fantástica, que vais deixar a tua marca. E que tu mereces o melhor. Da certeza absoluta que tu és uma pessoa extraordinária. E da certeza absoluta que tudo é possível mesmo.